hello ladies and gentlemen tudo bem com vocês eu espero que sim vídeo de hoje é para falar sobre os favoritos do mês de novembro tá os produtos que eu mais usei e se vocês quiserem saber quais são venham comigo pois bem pessoal sejam bem vindos aqui mais uma vez ao meu canal eu sou a Dani Nicolau e nosso vídeo de hoje é para falar dos produtos que eu mais usei durante a minha quinzena do trabalho no mês passado mês de novembro tá inclusive os meus favoritos tá porque assim é uma forma também de eu estar testando mais os produtos que eu compro e inclusive desta vez tem alguns produtinhos que são alguns não na verdade tem um produto que é uma réplica que eu comprei lá no saara na uruguaiana que é que fica aqui no centro do rio de janeiro e eu vou falar um pouquinho para vocês antes de mais nada se você gosta do meu conteúdo se você me acompanha ou se você está chegando agora não esqueça de se inscrever no canal tá bom clicar no sininho para poder ativar as notificações e assim vocês vão receber todos os meus vídeos em primeira mão e também aproveita para compartilhar esse conteúdo com as amigas amigos né gente afinal de contas dica boa é para ser compartilhada e não deixem de me seguir nas redes sociais que é o Dani Nicolau blog então sem mais delongas sem enrolações vamos lá para começar gente eu vou falar sobre a base que eu mais usei foi esta base aqui a estar da dior tá a minha cor é a 070 a dior skin estar ela é uma base que tem um acabamento mais iluminado um acabamento mais natural mais radiante então como vocês sabem né que esse é o meu tipo de acabamento preferido então essa aqui foi a que eu mais usei aqui durante a minha quinzena o que eu posso dizer para vocês desde a época que eu comprei que já tem um tempinho se eu não me engano tem vídeo dela aqui no canal e sobre a atualidade um update dela essa base ela oxida um pouco tá o que isso significa significa que a base escurece com decorrer do tempo então eu senti que ao longo do tempo ela ficou um pouquinho mais avermelhada não é um absurdo mas eu senti sim que ela ficou mais escura então mesmo assim eu gosto dela ela é um produto que me deixa com a pele muito bonita muito radiante então fica aí a dica para vocês tá primeiro produtinho segundo produto foi um produto que eu comprei já tem não esse produto eu comprei não tem muito tempo não que é esse primer aqui é o primer da mac é um primer matificante e ele tem a textura siliconada tá ele vem com 25 ml e assim o que que eu senti ele assim que você aplica ele faz o efeito blue fato faz o efeito blue e deixa a pele matificada mas eu não aplico muito é só um pouquinho mesmo porque como a minha pele é mista uma pele mista para oleosa se você aplicar demais ele não vai dar aquele ele pode acabar trazendo um pouco mais de oleosidade ao invés de segurar mais a maquiagem tá então assim ele tem essa textura aqui ele lembra muito aquele primer da smashbox tá ó eu fiquei um pouquinho aqui e olha a área que eu apliquei deixa eu focar é mas na área que eu apliquei você consegue ver aquela matificada e ele é um primer que você também tem que tomar cuidado ao aplicar depois de certos protetores está tem que esperar secar bem porque ele pode dar aquela esfarelada então deixe o produto secar bem eu uso biore já tem tem vídeo desse desse protetor solar aqui no canal que é o protetor que o mais gente é o que mais uso não é o único protetor que eu uso eu não testei outros quer dizer não recentemente né mas é o que eu mais uso então tem que deixar ele secar para depois você aplicar o primer tá é outra coisa também é um produtinho caro vende nas lojas online nas lojas físicas eu comprei o meu na loja física vamos lá aos blushes eu usei dessa vez dois blushes e um blush baratinho e um blush caro tá eu vou falar primeiro do blush baratinho que é dessa marca que santa make blush que é da marca da luizance é um blush mate com esse fundo alaranjado coral e ele é na cor b tá ele assim você sabe que eu sou para pele negra os tons alaranjados os tons de vinho são os tons mais ideais assim de blush porque assenta melhor na nossa pele dá um ar melhor de saúde eu achei ele bem pigmentado tá e achei que valeu a pena ele é bem baratinho ó olha só e se eu não me engano acho que é menos de 10 é menos de 10 reais gente não lembro quanto foi exatamente mas é em conta tá e o outro blush foi esse blush aqui da mac que é um blush da linha extra dimension e ele é um blush é acetinado ele é um blush com brilho esse aqui é um blush de ton eu estou apaixonada por blushes com acabamentos nesse estilo estilo mais ó bem brilhoso vou passar ele aqui do lado olha só ele é muito assim verão sabe então eu ando muito apaixonada por esses tipos de blush deixa eu chamar outro aqui porque eles não acabamento assim ar de saúde mas ao mesmo tempo iluminado tá nossa gente ele é a ele é muito bonito deus do céu como pode ser tão bonito assim e agora vou mostrar para vocês também vou limpar minha mão aqui vou mostrar para vocês também os dois iluminadores que eu mais usei que foram o iluminador radiante da makeup revolution tem resenha dele lá no blog ele é um dupe do iluminador da bob brown tal ou seja é você vai ter um iluminador bom bbb comparado a um iluminador caro e esse aqui ele tem cinco cores né como vocês podem ver e onde vocês podem usar sozinho ou podem misturar as cinco cores tá então ele é um iluminador baratinho tipo custa cerca de 40 50 reais por aí e vale super a pena tá outro iluminador mara isso eu não fiz o ótimo porque para poder vocês darem uma olhada lá no post do blog que tem sorte dele tá é mas aqui também está a foto da das várias cores e o outro iluminador foi finalmente gente eu conheci um iluminador da beca tá esse aqui é o chão o famoso champanhe pop que tem um fundo realmente champanhe né como o nome diz é e ele brilha muito ó vou aplicar um pouquinho aqui olha só ele fica maravilhoso também para fazer ponto alto e ele tem ó esse fundo aqui e ele tem aquele fundo que eu gosto que é o famoso fundo de glow tá então muito bonito foi um produto também que eu usei bastante e agora vou mostrar para vocês as paletas gente paleta de sombra teve duas que eu usei a primeira é a afrodite da bad habit que ela é um dupe da rose gold da u da beauty tá então eu não tenho vídeo dela aqui no canal eu tenho um vídeo da outra que é a dupe da desert de dusk mas ela é muito boa ela esfarela pouco tá e é muito pigmentada então ela eu usei muito nas maquiagens que eu fiz lá no today makeup durante o trabalho e usei também essa paletinha aqui que é uma réplica assim gente é uma réplica da paleta da paleta calm storm da kylie jane eu também comprei essa paletinha lá no saara eu olhei vi assim falei vamos testar né vamos fazer o nosso famoso investigação blogueirística né então ela é nesse estilo aqui também é uma paleta muito pigmentada olha que algumas maquiagens que eu fiz com ela esses tons de roxo aqui são incrivelmente lindos lindos e não esfarela muito sabe então achei que foi um bom investimento eu paguei 50 reais nela então para mim valeu a pena o outro produto que eu vou mostrar que eu usei também que eu encontrei de réplica lá foram as sombras da estila tá é tanto a paleta da kylie quanto essas sombras aqui eu fiz post e coloquei lá no blog tá essas sombras aqui da estila foram 15 reais e eu achei sim que elas são bem brilhosas porém os nomes que possuem são bem diferentes dos nomes das originais né por exemplo essa aqui que tem o nome de cia sirene é a original é muito diferente a original ela não é lilás assim ela é um pouquinho mais azulada tá mas foram duas sombras que pra mim ó vou mostrar aqui pra vocês e tem um glitter a gente não repara que tá muito escuro que eu tô tentando gravar com a luz do dia um pouquinho que ainda tem aqui que eu tô sem a luz do soft tá ó como elas brilham essa outra rosinha aqui é a da smoldering satin a smoldering satin então ela tem um fundo mais bronze bem diferente dessa tá e foram só 15 reais usei bastante para fechar aqui eu vou mostrar para vocês a esqueci roupa tem mais uma sombra brilhosa aqui também que foram as sombras da uxas uxas finalmente encontrei que também é um dupe da estila brilhosa essa aqui ela é muito brilhosa gente essa aqui é a número 5 tá eu vou mostrar aqui para vocês olha só isso ela ela brilha e brilha mesmo sem medo de ser feliz tá ó aqui agora que focou gente é é muito brilho e ela também essa aqui da uxas custou 17 reais tudo eu comprei lá no centro do rio no saara e agora aqui eu vou mostrar o batom que eu mais usei que foi esse batom aqui 05 também da belle angel ele e esse batom aqui cadê esse batom aqui da mec esse aqui que é o frente quis tá um batom lápis um batom mate esse aqui é um mate acinzentado aqui e ele é um mate que puxa que ele tem ele puxa um pouco roxo assim uma coisa meio assim sabe uma coisa meio assim entendeu para entender e esse aqui o frente quis que já é um batom cremoso passar onde vou passar aqui ó é esse aqui ele é um batom cremoso nesse tom é um tom meio rosado meio meio café com leite algo desse tipo tá e aí tem aqui a máscara de cílio gente insta cool da mec uma excelente máscara que não apenas curva eu pelo menos tive essa sensação que além de curvar os meus cílios ela deixou os meus cílios bem separados tá ela tem esse aplicador que parece que ele ele entorta sabe ele vira ele faz esse ângulo né e aí fica melhor ainda para poder você aplicar tá então gente esses foram os meus produtos mais usados de novembro tá é se vocês tiverem alguma dúvida quiserem saber um pouco mais sobre algum deles tá só vocês me perguntarem aqui nos comentários e eu espero que vocês tenham gostado se vocês já usaram algum tem alguma dica para me falar me conta também aqui nos comentários tá bom fiquem com deus grande beijo e até a próxima tchau e aí e aí e aí e aí e aí